E aí moçada, vamos com o peixe para a água. Olha que beleza, olha o tamanho da tirada. Vamos lá. 16,690. 16,690. 16,690. Aí moçada, ó. 16,690. Isso. Vamos lá, do Walter, agora. 13,620. Pode ir lá para o Beto. Vamos lá. Então. 13,620. Vamos lá, moçada. Soltando os dois lados, o peixe. Espera aí, Valde. Esse peixe já era um capinho. Olha lá, moçada. Olha aí. Maravilha. Só peixe para a água, aí, ó. Show de bola. Olha o tamanho desse lado. Sábado que o pau caía, foi.